O Recalque O Recalque é tanto Essas mina vacila Me dá um abraço E ainda me chama de amiga Sou uma de boba Mas tô te observando Eu não sou novelha e tu fica Me acompanhando Tu tá chegando agora Aqui vai tua resposta Para de tentar ser eu Que essa porra tá foda Airecalcada Oh Recalque Oh Recalque Fala mal da minha roupa Até da cor do meu esmalte Oh recalque, oh recalque Fala mal da minha roupa Até da cor do meu esmalte Oh recalque, oh recalque Fala mal da minha roupa Até da cor do meu esmalte Oh recalque, oh recalque Fala mal da minha roupa Até da cor do meu esmalte O recalque é tanto Essas mina vacila Me dá um abraço E ainda me chama de amiga Tô uma de boba Mas tô te observando Eu não sou novelha e tu vive Me acompanhando Tu tá chegando agora Aqui vai tua resposta Para de tentar ser eu Que essa porra tá foda Oh recalque, oh recalque Fala mal da minha roupa Até da cor do meu esmalte Oh recalque, oh recalque Fala mal da minha roupa Até da cor do meu esmalte Mal da minha roupa Malte, 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 malte.